Para não porra, deixa o bagulho fluir, GP, deixa pô, é o GP da ZL, meu caralho Oi, ela tá louca de lá, oi, ela tá louca de lá, oi, ela tá louca de lá É vanky, vanky na buceta, é vanky, vanky na buceta, é vupupu que na... Oi, ela tá louca de lá, oi, ela tá louca de lá, oi, ela tá louca de lá A tropa do Pitbull tá pronto pra devorar, novinha vem cá xereca Porta de pato, nós vai te empurrar Desde menor criador no morrão, vale mulher não tenho condição De prometite dar meu coração, se tu sentasse forte com pressão Liguei o madrugadão, é sabadão, hoje tem bailão Eu tô tranjadão doido, sou pistão de copo, na mão doido Poguetão cortada, milhão pra valsca Rasta a bita, já, já, já qualha na peça, final da noite foco É só treta, só checa no saco, saco na checa, valsca Rasta a bita, já, 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 já qualha na peça, final da noite foco É só treta, só checa no saco, saco, valsca Rasta a bita, já, 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 já qualha na peça, final da noite foco É só treta, só checa no saco, saco Para não, porra, deixa o bagulho fluir, GPD, deixa, pô É o GP da ZL, né, caralho Aê, o magnífico tá no baile, de 3GP, tu tem que respeitar, hein DJGP, DJGP, DJGP da ZL